A quinta-feira começou caótica para a maioria dos cariocas. Um grupo de motoristas de ônibus fizeram uma paralisação desde a madrugada. Milhares de trabalhadores tiveram a ida ao trabalho prejudicada, com trajetos que chegaram a durar mais de quatro horas. O grupo prometeu parar por 24 horas. Apesar dos transtornos, o sindicato da categoria garante que dos 40 mil funcionários, apenas 300 falaram em paralisação. A greve atingiu toda a cidade. Este terminal aqui, por exemplo, um dos mais movimentados do Rio, hoje amanheceu assim, quase vazio. Segundo a Rio Ônibus, mais de 300 veículos foram depredados por manifestantes. Protestos também aconteceram em vários pontos da cidade, prejudicando o trânsito e limitando a circulação dos poucos ônibus que estavam nas ruas. Por volta das 10 horas da manhã, ainda encontramos pessoas que tentavam chegar ao trabalho. Estou na rua às 10h e 4h da manhã. A gente está desde 6h da manhã na rua para pegar um ônibus para vir aqui para a Barra, para ir lá para o Parque dos Atletas, lá no show. Até de casa, 6h. Fui levar minha filha no colégio, fiquei no ponto desde 8h. Não tem ônibus, eu preciso trabalhar. Tiago teve dificuldade para voltar para casa depois da jornada noturna. A preocupação agora é de voltar para a empresa logo mais. Há duas horas aqui na rodoviária, esperando para a Bangu. Eu vou para a Madureira para ver se consigo pegar o trem para ir para casa. E está indo para casa ou está indo para o trabalho? Voltando para casa. À noite ainda tem que voltar para o trabalho, não sei nem se vai ter ônibus para voltar à noite. A paralisação acontece em protesto contra o acordo feito entre o sindicato da categoria e as empresas de ônibus, que fixou um aumento salarial de 10%. Os trabalhadores reivindicam um reajuste de 40%, 400 reais de cesta básica e o fim da dupla função de motorista e cobrador. Quando eles mudam o conceito deles, aí as coisas vão melhorar. Dar um salário digno, pagar hora extra. Não é só botar carro novo, ar-condicionado, isso aí não resolve. Tem que dar condições humanas. Tem que dar condições humanas.